Olha, a gente abre a edição de hoje com uma grande apreensão de drogas no Oeste Paulista. Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas num caminhão que passava pela base da polícia rodoviária em Presidente Prudente, onde está o repórter Rubens Nakato, que conversa com a gente ao vivo. Nakato, ótimo dia pra você. Como é que foi essa ação da polícia aí na Raposo Tavares? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, foi numa fiscalização justamente contra o tráfico de drogas, viu? Como você disse, a carreta passava por aqui, recebeu o sinal de parada. E quando os policiais foram questionar o motorista sobre o que ele transportava, ele apresentou aquele típico nervosismo, indicando já que alguma coisa poderia estar errada e estava, viu, Casa Grande? Os policiais então fizeram uma busca nessa carreta e encontraram num fundo falso, sob a carga de milho, que era transportada também, a grande quantidade de drogas. Como a gente pode ver nas fotos aí, mais de duas toneladas e 300 quilos de maconha e também mais de 20 quilos de rachixe. O motorista confessou aos policiais que pegou aí essa droga em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e levaria até um posto de combustíveis no município de Palmital, aqui em São Paulo. E pra fazer esse transporte, ele receberia como forma de pagamento o reboque da carreta. Mas se deu mal, ficou sem o reboque e também foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia da Polícia Federal aqui de Prudente, onde aguarda a audiência de custódia pra posteriormente ser encaminhado então a uma unidade prisional aqui da nossa região. O entorpecente também, nessa mega apreensão, foi tudo encaminhado também pra Polícia Federal aqui de Presidente Prudente. Mas vale ressaltar, Casa Grande, a bela, mais essa bela ação da polícia rodoviária nesse trabalho incansável de combate ao tráfico de drogas, nessa rota do tráfico caipira na nossa região. Casa Grande. Exatamente, Nacato, esse ponto que o Nacato tá, é muito próximo, pouco mais de 100 quilômetros da divisa com o Mato Grosso do Sul. E também tá bem perto do entroncamento com a Cixa Tobriã, que dá a ligação ali ao norte do Paraná. Resumindo, tem gente vindo, fazendo coisa errada em vários estados e acabam entrando por São Paulo por meio da Raposo Tavares. Por isso, apreensões como essas são tão rotineiras, claro, além do trabalho muito bem feito, como Nacato destacou da Polícia Rodoviária. Valeu pela participação, Nacato. Boa semana pra você, bom trabalho. Valeu. Valeu.